O governo iniciou os estudos de concessão de cinco florestas públicas federais no Amazonas. A análise será conduzida pelo Ministério da Agricultura e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que vai estruturar a modelagem dos editais de concessão florestal. O objetivo é promover a produção sustentável de madeira e incentivar o desenvolvimento econômico regional com a geração de empregos. O início dos estudos foi formalizado nesta reunião virtual entre o Ministério da Agricultura e o BNDES. A análise será feita em cinco florestas públicas federais na região norte, todas localizadas no Amazonas. A Floresta Nacional de Balata Tufari, com uma área de manejo florestal de mais de 600 mil hectares, a Floresta Nacional de Quiri, com uma área de mais de 800 mil hectares, a Floresta Nacional de Jatuarana, com mais de 300 mil hectares, a Floresta Nacional de Pau Rosa, com mais de 200 mil e a Galaba Castanha, com 120 mil hectares. É um primeiro piloto, um piloto de 2 milhões de hectares, que é algo muito, muito grande, mas perto da dimensão desse potencial mercado para o Brasil, ministro, é apenas o início de uma jornada muito maior. A estimativa é de uma produção de cerca de 1 milhão e 300 mil metros cúbicos de madeira, gerando 3,9 mil empregos diretos e 7,8 mil empregos indiretos. A solução de trazer emprego e renda para quem está lá é uma solução justa de conservação. Nada pior do que conservar e manter a pobreza no território. Ela está prevendo também educação ambiental, ela agrega turismo para a região com sustentabilidade, ela traz essa preocupação do plano de manejo. Nós queremos fazer o melhor, queremos fazer rápido, mas porém bem feito, e que isso fique aí para todos.